Música Essa base você tem que ter na hora que ela subir você frear Isso, isso, agora sim caramba, é assim, vai de novo Fala meus amigas e amigas, é quem fala é o Yudi E no vídeo de hoje galera, nós estamos com um plano galera de aprender a empinar a moto quanto antes Então no vídeo de hoje eu vou tentar aprender o freio da moto hoje Meu pai vai ensinar o passo a passo de como aprender o freio da moto Para me tentar conseguir dar um grau na moto galera Só que no vídeo de hoje não vai ser tentando empinar galera Vai ser treinando o freio galera de bom Então bora lá, bora treinar um pouquinho do freio Que eu estou querendo aprender grau de moto também galera É isso aí galera, hoje o vídeo é do treinamento hoje na verdade Ele vai iniciar um treinamento de freio de pé Memorizar o freio de pé na bike Que é muito importante, uma das coisas mais importantes é você memorizar o freio do pé Que seja automático no seu cérebro quando a moto subir E aqui galera, é o berço, aqui foi onde que eu aprendi Essa ponte aqui de cima, ela me levava para o trabalho Então todo dia quando eu retornava dessa ponte Eu passava por ali E ficava aqui debaixo da ponte Faça chuva, faça sol Eu ficava aqui treinando Subindo, descendo Subindo, descendo Todo santo dia Quando foi poucos meses eu já estava totalmente adaptado com o freio de pé E agora que o Yuji já está alcançando bem O pé dele já está alcançando bem o pé Na minha motinha Então eu acho que agora é o melhor momento para estar ensinando ele Entendeu? E a gente vai subir ali Vou mostrar para vocês A gente vai subir ali Tem uma rampinha Foi onde que eu treinava bastante também E a gente vai para lá agora Sim Vamos lá tentar? Bora Então vamos lá Você consegue ligar a moto já mano? Não, ainda não Sério Caraca, mas é tão fácil E eu estou treinando galera Fazer o zerinho No grau Que é muito difícil O grau eu já tenho o esquema do freio Porém o zerinho Eu acho bem difícil E eu comecei a treinar E eu quero me adaptar nesse zerinho Então eu vou fazer Tentar fazer mais ou menos aqui O Yuji vai mostrar para vocês Como que eu estou fazendo E depois eu vou ensinar a base do freio para o Yuji Toma lá Yuji Segura aí Vamos ver Uma das técnicas é você de primeira marcha E tentando controlar o freio e o pé Para você tentar fazer o zerinho Só que eu aprendi que você tem que primeiro ir reto Controlando a moto Para depois você começar a fazer o zerinho Eu estou treinando fazer Porque fechar o zerinho é um pouco difícil até Aí ó Às vezes a moto apaga Aí eu vou neve e depois eu vou pirando Só que é treta Não é tão fácil não Vou tentar de novo Nossa é difícil galera Mas tem que treinar Hoje foi o primeiro dia que eu comecei a fazer isso Não é no primeiro dia que você consegue o seu objetivo Vamos lá Yuji Então primeiramente sentar na moto Freio traseiro Freio da frente não põe a mão para nada E agora é a hora do treinamento Aí você vai acelerar um pouquinho Puxa a embreagem Engata a primeira Solta para ela dar um soquinho e pular Rápido? Solta rápido? Ou devagar E sempre com o pé no freio Esse pé aqui nunca pode sair daqui Vai É rápido né? É rápido Acelerando Viu como é que eu freio? Ó Acenderei mas meu pé está pisado aqui ó Viu? Eu estou freiando para o que? Para a minha cabeça entender O meu cérebro me entender Que a moto não é para subir Ela é para freiar Eu estou aprendendo ainda Ó Viu? Eu freio E aí ela dá aquela cabeçada né? Eu vou até devirando Segura Na minha mão Na minha mão Olha como é que meu dedo está fazendo ó Ó Ó Ó Ó E freio Viu? Não freio ainda Não freio ainda Freia Viu? Essa base Você tem que ter Na hora que ela subir Você freia Então como a moto é leve Dá para trabalhar assim Tá? Mais uma vez Não freia ainda Iuxa Freia Entendeu? Uhum Agora você já vai subir com ela freiada Fica com o pé no freio Iuxa Freio Ok Iuxa Freio Ok Só que na hora que ela sobe Eu tiro o pé do chão Isso Na verdade você tem que ficar com o pé no chão E deixar ela subir Tá Tá alcançando o pé no chão? Não Então beleza Galera Eu achei um jeito ideal para estar ensinando aí Eu acho que ele vai aprender fácil assim Tá? Vamos mais uma vez Para Um, dois e Iuxa Freia Deixa para frear quando ela estiver no alto Tá bom? Tá bom Não freia agora Freia Isso Você vê que quando você freia ela já Ela senta Ela dá uma leve assentada quando você freia Então galera Ali é o seguinte Ali é a melhor onde que eu aprendi É mais subida sim Exige menos força da moto E do braço dele também Mas ele está até aqui Hoje é a primeira aula Tá? É a primeira aula dele Ele já sabe andar de moto E eu acho que já é válido ele aprender também o freio Isso Isso Agora ela subiu Isso Isso Parabéns É isso que eu quero Isso Agora sim Agora sim Que hora que vai Que hora que não vai É Mas tem que pegar prática E a embreagem você não cortou Mas você está dando soco É esse É o fundamento É deixar ela pular Você já está conseguindo fazer ela pular Até então você não conseguia fazer nem ela pular Agora ela já está pulando Né? Então eu acho que está melhorando aí Na primeira aula já está conseguindo fazer a moto pular É ou não é? Sim Aê Galera Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Que eu tentei dar o primeiro grau aqui na motinha do meu pai Hoje é o primeiro treino Então estou meio ruimzinho ainda né pai É Comecei assim mesmo Não sabia nem subir a bike No começo é assim mesmo Mas depois Vai que vai É só o primeiro treino E pra mim ele foi até ótimo Foi o primeiro treino Não conseguia nem subir nem a bike Nem andar direito Sim Está tendo um controle da embreagem bom Eu acho que Poucos treinos aí Você já vai conseguir já Deixar a bichona de pé já Né não? Vou tentar galera O que você achou? Ah eu achei muito da hora Achou difícil? Sim achei muito difícil Porque é a primeira vez Eu não sabia Eu só via meu pai empinando Pessoal da gringa empinando lá Então eu não sabia empinar direito Eu nem sabia o que fazer Pra empinar entendeu? Daí eu já aprendi junto com meu pai E eu me saí até um pouquinho bem galera Eu acho Ah eu acho que você saiu super bem É isso aí galera Não deixa de dar uma passadinha no nosso Instagram Link na descrição Tem o QR Code também Coloca o seu celular QR Code Já vai cair direto Segue a gente lá Dá uma olhada nas fotos Se puder segue Se puder segue lá Dá uns coraçãozinhos na foto lá Que nós já está agradecendo muito Demorou Tenham um dia abençoado pra vocês aí Sim E Fiquem com Deus Até o próximo grauzinho de moto de bagui Fui Falou rapaziada Bora Vou dar mais uma agente com a motinha Isso aí Galera Primeira vez que eu aprendi a cortar de giro É que essa daí não é varetada né Corrente de comando Ela não flutua né Ela só dá só aquele Aquele aceleração monstra né Mas não corta Ó Vou dar um grau parado Bora lá que eu vou ter que ir de moto Você vai ter que ir de bike Não tem chão ainda É eu tenho que ir de bike galera Bora lá Bora Freia Freou? Sim Isso Vai de novo Freia Tá freando? Então agora fica com o pé apertado E eu vou subir Sem frear Com já o pé apertado Isso Beleza Vamos tentar ligada? Bora Então vai Deixa eu ligar ela Tá na neutro né Tá na neutro